Bom dia, e aí galerinha, mais um vídeo para vocês acompanharem aí no canal. Bom dia gente, viajar com Nilce Fran. Gente, a gente parou aqui em uma avenida de Fortaleza, estamos em Fortaleza, Ceará. Eu achei interessante aqui, eu não tinha prestado atenção ainda nesse lugar. É um complexo de restaurante, Dom Espeto, ali onde eu estou mostrando, Dom Espeto é onde vai passando. Aqui é Chope Canha e aqui é o Ordones. Toda ali, aquela parte de vidro aqui, tudo é Ordones. Eu achei interessante, aqui é a Avenida Jovita Feitosa, próximo da Universidade Federal do Ceará, Shopping. Então gente, eu achei bacana aqui, a gente vai entrar no Chope Canha. A gente vai mostrar alguns valores para vocês e eu estou mostrando aqui. Se você vier em Fortaleza e quiser comer bem, é claro que é mais distante da Peramá. Próximo a 13 de maio, Jovita Feitosa. Então já guarda aí esse endereço, Jovita Feitosa. Só colocar, Jovita Feitosa. Aí aqui você vai ver três restaurantes. Ordones é um restaurante muito conhecido, a comida é muito boa. Chope Canha também e Dom Espeto também. Estou sentindo cheiro de churrasco. Estou sentindo o que Fran? Cheiro de churrasco. Churrasco, né? Então a Fran está aqui toda, toda se achando. E a gente vai dar uma mostrada para vocês, pelo menos do Chope Canha, os valores. Mas eu já vou aqui, adiantando, que aqui tem picanha suína para duas pessoas, né Fran? Olha aí, picanha suína para duas pessoas de R$ 30,90, que é muito boa para quem gosta de porco. E peixe é delícia para duas pessoas também, R$ 59,90, R$ 60,00. E pizza calabresa mista ou portuguesa R$ 36,90. Olha, a pizza daqui é conhecida aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então vem aqui, quando você vem aqui, não deixa de conhecer esse complexinho aqui. É longe da beira-mar, mas é perto do shopping e fica em uma avenida. A continuação da 13 de maio, Jovita Feitosa. Show de bola, vamos lá conhecer, vou mostrar preço para vocês aqui na Chope Canha. Aqui no Chope Canha, gente, a gente está aqui com o Kennedy, né Kennedy? Tudo bem, né Kennedy? Aí, sábado, a gente vai alugar aqui esse espaço, a gente vai fazer aqui um jantar para casais. E aí a Fran já está ali olhando, estão arrumando ainda, estão dando aqui uma geral. Mas esse local cabe quantas pessoas, Kennedy, aqui? Eu acabei de 60 pessoas. 60 pessoas, ou seja, 30 casais, né? E aí, gente, quem quiser também, o pessoal de Fortaleza, que também não sabe, né? Eu também não sabia o valor, é 200 reais para reservar o lugar aqui, né? Por 3 horas, né Kennedy? 3 horas. 3 horas. Então a gente vai chegar às 7, vamos sair às 10, sábado que vem, se Deus quiser. E aí esse local aqui cabe 60 pessoas, gente. Agora a gente vai dar uma olhada aí nos preços, né? Vocês já viram ali que tem um peixinho, a delícia. Se tiver 50 pessoas, não paga a taxa com 200 reais. Ah, se tiver 50 pessoas, não paga 200 reais, entendi. Se tiver 50 pessoas, não paga a taxa com 200 reais, entendi, tá show. Beleza. Então pronto, mais uma informação aí que eu não lembrava, né? De passar para vocês aí no canal. Então quem é de Fortaleza, quiser alugar esse espaço aqui, show de bola, só falar com o Kennedy, viu? Eu passo o WhatsApp para quem quiser. E agora vamos olhar aí os preços, né, as comidas, porque as comidas são deliciosas. É, a filha é... É tudo, né? Isso aqui a gente já sabe. Obrigado, Kennedy. Obrigado. Vamos lá. Gente, a gente deu a parada aqui, né? Que hora é isso, né? Que hora é? 12h22. 12h22. Nós temos uma parada aqui no Chopecanha, né, Fran? Eu já mostrei para vocês ali que tem o Ordones, que tem o Dom Espeto e tem o Chopecanha, né? Nós paramos no Chopecanha e vamos já dar uma... É... Dar uma olhada aqui e mostrar. É, amigão. Pode trazer o cardápio para a gente... Viu? A gente vai dar uma olhada aqui e mostrar para vocês os preços, né? Mas a gente pediu o quê, Fran? Com a picanha suína. E o preço? E logo o preço, né? 30 reais e 90 centavos. 30 reais e 90 centavos, meu irmão. É show de bola. Aí vem com arroz, vem com vinagrete, farofa, né, Fran? E aqui, gente, ó. Meu amigo aqui, o Gasson, trouxe aqui o cardápio. Hoje eu vou dar uma mostrada aqui para vocês, ó. Mais um print aí, ó. 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 Uma minha. Isso aqui tudo, né? Para duas pessoas, ó. Picanha suína. Ó. Tem frango também, né, ó. Frango. Tem peixes aqui, ó. O peixe é a delícia, gente. Está 59,90. Onde é que você vê desse preço aí? Filé à mora da casa, 66,90. Olha isso aqui, ó. Peixe com fritas, gente. Filé de pargo empanado com arroz branco e batata frita, gente. 55,90, gente. Onde é que você vê isso? Peixe adorei, 68. Gente. Show de bola demais, de verdade. E eu vou dizer para você. Não é porque a gente seja aqui de Fortaleza, não. Mas a Choupicanha tem uma comida deliciosa, viu? Deliciosa. As pizzas aqui são super procuradas. Olha a sobremesa, ó. Charlotte, pudim, 12 reais. Gente. É super procurada aqui o Choupicanha, as comidas deles aqui, viu? E ao lado aqui você escolhe, né? Tem o Dom Espeto também, que é muito boa a comida. Na verdade, para mim parece que é o mesmo proprietário, né, Fran? O Dom Espeto e Choupicanha é a mesma rede, né? Sim. É, mas aí é claro que a comida é diferente. Só que os dois são bons. E ao lado tem o Ordonis, né? Que eu mostrei ali. O Ordonis também é super procurado também. Então você não sabe onde você come aqui, viu? Nesse complexo de restaurante aqui da Jovita Feitosa. E aqui acabou. E não cobramos taxa de serviço, ó. Então daqui a pouco, quando vier o prato, eu dou uma mostrada aí para vocês, viu? Eu acredito que vocês vão gostar. Vamos, Fran? Estou só aguardando. Vamos dar uma pausa aqui, esperar. Gente, olha aí quem chegou. Gente, o negócio está bonito, viu? O negócio é bonito, viu? Legal, obrigado. Cajuínezão é bem geladinha para a gente ir. Olha aí, gente. Que carne. Eu acho que eu vou começar, viu? E aí, Fran? Aí, ó. O que tu achou? Eu achei que eu estou com fome, viu? Não, mas o que tu achou aí do prato? Está muito bonito. Trinta reais e noventa, Fran. Está bem suculenta, bem servido, né? Trinta reais e noventa, tudo isso. Show de bola. E bem servido para as duas pessoas. Aham. Vamos lá aqui, começar. Pronto, gente. Aqui o pratinho já está feito, né? Bem servido a carne. É, bem servido a carne. Quinhentas gramas, né, Fran? Ó, meu aqui está um pratinho bem light, né? Porque eu sou desses, né? Fran, e também pode vir com baião, com queijo e nata, né? É, né? Então, ó. É a gente que escolheu com arroz, porque a Fran tem problema de lactose, né? Mas vamos aqui, gente. Muito delicioso. Então, quando você vem aqui em Fortaleza, você já sabe, né? No final, nós vamos mostrar para você quanto é que ficou aí tudo aí, né? No final. Que a gente vai tomar mais cajuína e tal. E o preço você viu aí do cardápio. E essa, gente, é a famosa cajuína. É muito famosa aqui no Ceará. E muito gostosa, né, Fran? Sim. Cajuína em São Geraldo. É o momento da tervinha. Quando você vem aqui, não deixa de... Ó, a gente foi em Pomerode, né, Fran? A gente tomou uma lá de laranja. Laranjinha era laranjita. Muito gostosa. Mas aí a gente sentiu falta dessa aqui também, ó. São Geraldo. É do caju. Muito boa, viu? Muito gostosa mesmo. Então, vindo no Chupicanha, vindo no Ordones, ou no Dom Espeto, já sabe. Pede aqui a cajuína para acompanhar, que é super delícia. E aí, Fran? O que você achou? Olha o pratinho da Fran, gente. Como é que ficou? Sem palavras. O povo está começando a chegar, né? Falei, seu horário, né? Quase uma hora da tarde. Sem palavras, Fran? Vou chuchar aí, né? Olha o meu, ó. Eu comi pouco, né? A Fran comeu mais, ó. Não esquece da cajuína, não, gente. Quando vem aqui em Porto Alesa. Gente, e agora o principal, né? Né, Fran? Agora, a continha, né? Todo mundo quer saber o preço? Deu quanto? Deu quanto, ó. Todo esse banquete aqui, sobrou arroz. Gente, dá para três pessoas aqui. Quer dizer, pessoas normais como eu, que come pouco, né? E se você quiser pedir com baião de dois, com nata, queijo, você pede. Mas a gente pediu com arroz por causa da lactose da Fran, né? E a cajuínazinha aqui, super gelada. Mas aqui, a carne e o arroz, dá para três pessoas tranquilo, né, Fran? Tranquilo, Gui. Fran, e aí? Com esse salzão aí. E aí, Fran? Quem gostar desse vídeo tem que fazer o quê, Fran? Dá o recado aí. Ó, se inscreve lá embaixo. É. Aciona o sininho, dá um like, comenta, segue a gente. Ajuda a gente a estar promovendo mais vídeos. Tem muito isso. Estamos aqui em Fortaleza, Ceará. Estamos aqui na Jovita Feitosa, um complexo de restaurantes. Estamos no Chope Canha. Chope Canha, Fortaleza, Ceará. Show de bola. Comida muito boa. No dia de sol. É, no dia de sol. Então, agora vamos aí para o final, né, Fran? Olha a conta. Deu isso aqui, gente. R$42,79. Então, vamos encerrar aqui. Se você gostou, né? Se inscreve no canal, tem uma fan disso, né? Dá o joinha. Compartilha e diga também, comente o que você achou. O que você achou da nossa picanha suína? Tem peixe também, tem frango, tem tudo. O que você quiser aqui. E você querendo, escolhe, né? Um restaurante aqui de frente, que é da mesma rede. O Dom Espeto, ele tem também na Costa Barros, né? Na Aldeia Ota. Então, quando você for procurar Dom Espeto, você coloca os endereços que você quiser. É Aldeia Ota, Zer de Menezes e Jovita Feitosa. São três Dom Espeto, da mesma rede. E o Chope Canha só tem aqui em Jovita Feitosa. Ordones. O Ordones, ele tem na Vajota. Ele tem na Parque Elândia. E tem esse aqui também, Jovita Feitosa. E você também pode escolher. Os que eu conheço, os três, né? Então, são os três restaurantes que nós indicamos. E hoje nós estamos no Chope Canha. E sabe de estar indo de volta também aqui. Jantando aqui também à noite, se Deus quiser. Então, um abraço para vocês. Um abraço, Valerinha. Um abraço, galera. Segue a gente aí no canal. Tchau, gente. Tchau, gente.